Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho Galera, eu não tô muito bem, infelizmente aí eu tô passando por umas paradas E minha cabeça tá só o ó do borogodó, pra quem não sabe o que é isso, tá daquele jeito, galera Então, pedi desculpa pra vocês, eu tava postando 3 vídeos por dia, mas eu não sei se eu vou conseguir Manter isso, conciliar o trampo da loja e tal, beleza? Mas tamo junto, eu vou tentar trazer sempre que der, eu vou tentar trazer alguma coisa pra vocês, beleza? Machini tá aí, manda um salve pra rapaziada aí, Machini Salve galera! O cara tá brabo aí que tá brabo Hoje eu tô poucas, né cara? Galera, fazer subida mortal aqui que faz tempo que a gente não traz, beleza? Então explode o dedo no like e tamo junto, beleza? Vambora Puccas, o famoso... Ô! Pera aí! O carro tá na mesma cor que o teu, cara! Ah, beleza! Pra mim aqui tá tipo um amarelo Ó lá! Ê, beleza então! Então conta aí, cara! Conta aí, então! 2, 3 já! 2, 3 já! O cara não gosta mais de jacarepaguá, mano, você é louco! Nossa! Cara, como é que o Golf tá andando mais que o meu carro, cara? Beleza, vambora! Tolera, porque aqui tem ninho! Ah, deixa eu ligar o nitro também, pera aí! Nitro, nitro, mas tá desligado! Ah, o meu não liga! Tá desligado também! Eu não liguei o nitro! Calma, calma galera! Vamos recuperar! Muito rápido! Olha isso! Nossa! Não, não! Tô dando uns toques na embren... Nossa, tem uns buracos aqui, cara! É, eu freio! Pera aí! Nossa! Ah, o carro é muito baixo! Pronto! Calma! O carro é muito baixo! É! Ah! Ah! O carro é muito baixo! Não vai aí! Eu vou ter que... Calma, calma, calma! Ó, ó lá! Já entramos dentro da terra! Vai, vai, vai! Eu vou ter que... Eu vou ter que spawnar o carro aqui em cima! Não vai ter o que fazer! Vai! Vai, 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 vai! Meu Deus, cara! Meu carro... Ah, é, mano! Eu acho que eu peguei um carro de drift, cara! Eu tive que colocar o carro ali, que ele não ia, não! Ah, não, cara! É tração dianteira ainda! Vai! Vou ligar o nitro! Agora eu vou ver se andar mais um pouco! Ah, beleza! Olha, o cara até cantou pneu aí, quando ligou o nitro, cara! Ah, não pega a velocidade, ó! Nossa, cara! Tá patinando! Reduz! Deixar no manual... É, ele não tá reduzindo o meu, cara! Agora vai! É, o meu tava reduzindo ali, só que... Ele tá patinando muito! Vai, vai, vai! O meu também tá patinando! Nossa, cara! Nossa, tem que ser de reduzida aqui! Que isso? Nossa! Nossa, eu vi teu carro pulando! Opa! Ah, não vou conseguir! Não vou conseguir! Eu consegui... Ah! Eu consegui! Eu consegui! Vai, 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 carrinho! Aí, eu acho que eu vou até lá em cima! Calma! Calma! Acelera devagar, machininha! Acelera devagar! Só um pouquinho, ó! É porque o meu carro é tração dianteira, cara! Eu ia traseira! Olha lá! Pera aí! Eu vou de ré! Calma! De ré? Acho que de ré vai! Certeza que vai! Calma! Olha lá meu carro todo destruído, cara! Pronto, resolvido! Tá indo? É, eu fui de ré porque a tração dianteira... Aí, ó! Aí, ó! Calma! Calma! Aí, ó! Pronto? Ah, beleza, cara! O cara começou a subir de ré! Calma, galera! Calma, galera! Aí, ó! Calma, galera! Tô resolvido! Meu carro tá indo! Tá indo! Eita! Tá indo! Pera aí que eu fui engatar... Engatei a machucada, hein! Vai! 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 Os carros saem até de segundo, ó! Pronto! Aí, ó! Consegui! Beleza! Nossa, chegamos! Cheguemos! Cheguimos! Chegamos! Aí, ó! Beleza! Beleza, cara! É isso! É trocar de carro! É isso! Pronto! Agora sim, cara! Eu tô aqui com o carro da polícia japonesa! Pera aí! O quê? Ah, não! Sim! Vambora! 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 Ah, beleza! Ah! Ah, beleza! O cara tá empinando aí! Oh! Pera aí! Que isso, cara? Eita! Eu restaurei aqui! Vamos lá! Bora! Olha! Já até liguei a sirene aqui, que é pra dar o gás! Nossa! Tá empinando! Calma! Vai, 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 vai! Olha! Tá subindo, hein! Possível que é forte, cara! Isso aqui vai ser difícil! Olha só! Mas também não tá passando de 170! Só porque eu falei! Vamos lá! Oi! O buraco! Quebrou! Quebrou, né? Não! Pera aí que eu tô tentando ir mais tranquilo aqui possível! Ah, passei no buraco! É, então! Também passei, cara! Calma! Eu vou até restaurar aqui, porque senão é dois anos pra mim vir aqui de novo! Caramba, caramba! Nossa! Nossa! Nossa, cara! Onde eu fiquei preso, cara? Não, é... Eu restaurei até no lugar aqui, porque... Pera aí! Meu amigo! Calma aí! Eu acho que eu vou ter que... É... Passar o cara lá! Eu vou na segundinha aqui, eu nem vou passar mais massa, senão vai empinar! Aqui, pra mim... Capotei, cara! O que o cara fez aqui, ó? Eu tentei... Ah, eu tive... Nossa, cara! Olha lá! Pera aí! Vamos lá! Eu com certeza não vai aqui, ó! Vai, 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 carrinho! Olha, passou aqui, ó! Passou? Passou, empinando de tudo quanto é jeito ali, mas passou! Ah, beleza, cara! Ah, não! Pera aí! Olha! Terceirinha! Tá puxando! 120 na subida! Esse carro é muito ruim, cara! Eu nunca vi um carrinho pra ser tão ruim! Bora, rondinha! Vamos lá! Vai quebrar! Quebra isso aí! Pedi que quebrar teu carro! Meu Deus, cara! Oi, 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 oi! Ai! Você... Tive que reduzir aqui! É, reduzir aqui também! Tô ligando o farol aqui pra dar potência! Vai, cara! Ah, tô empinando! Ah, fui inventar de ligar o nitro e o carro empinou! Nossa, coloca o terceiro a marcha e o carro morre, cara! Morre! Eu restaurei depois do lugar lá, totalmente no lugar errado! Vai, vai, vai! Ah, cara! Esse aqui deu muito errado! Pera aí! Nossa, cara! Nossa, cara! Vou ter que botar no automático, manual! Pera aí! Vamos lá! Aqui ele sai! Apertei a marcha errada! Deixa eu ver se ele sai na quarta marcha aqui! Vai, 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 vai! 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 Não vai, acho que não vai dar certo isso! Ah, eu vou ter que restaurar de novo! Cai no lago! Meu amigo! Cai no lago! É, na cachoeira, cara! Vai! Meu amigo! Vamos lá! Eu vou tentar ir mais devagar aqui! Bora! Carro, não para de... Isso aqui é um... Ó, ó, ó! Ah, empinou! Pra quê? Vai, 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 vai! Tá subindo, tá subindo! De primeira, se eu botar a segunda, eu calmo! Quer ver? Olha lá! Bora! Ah, eu tô indo aqui, acho que eu vou chegar só amanhã! Vai! Não, cara! Meu Deus, cara! Isso aqui não é... Ele não é 4x4? Como se fosse 4x4? Vai! Calma, vou ter que descer de novo, calma! Que chegou aqui, deixa eu desligar assim! Ih, faltou potência! Calma, calma, calma! Aqui faltou potência! Tá quase parando! Vai! Nossa, a velocidade! Vai, vai, vai! Vou até parar! Vou até parar o carro! Vai, vai, vai! Ah, não vai... Consegui! Não, olha o trabalho aqui, cara! Deixa eu ver onde você tá! Nossa, tu vai ter que... Nossa, cara! Nossa! É porque ele vai subir a rotação e vai empinar! Meu amigo! Olha lá, olha ele levantando as rodas da frente! Tem que ir de lado, tem que ir mais de lado! Eu tô tentando ir pro lado, mas olha lá! Ih, vai ferver, cara! Vai fazendo zigue-zague! Vai fazendo zigue-zague! Ele não vai ferver, não? Tá fervendo pra mim! Olha! Olha isso, cara! Meu Deus, cara! Não vai subir isso aqui! Não vai! Eu acho que vai! Ele tá indo! Olha a velocidade! Pra mim, tu tá cortando de giro aí agora! Hum, hum! Nossa! Se cortar de giro, ele vai empinar! Você tá cortando muito aí! Oito mil giros... Colar! Olha! Olha! Fui parar de acelerar pra não acontecer isso! Olha, vai capotar! Olha! De lado! Acelera de lado! Ah, não vira! Olha! De novo! Meu Deus, cara! Aí, ó! Ah, 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 ah! Opa! Voltou! Ah! Eita! Falta de óleo no motor! Ixi! Olha lá, ó! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Deixa eu ver se o Civic vai descer aqui, peraí! Ah, vou deixar até não dar mais, cara! Ah, peraí! Ah, mano! Beleza, cara! Vamos ver até onde ele parar ali, ó! Olha, mas é resistente isso! Não quebra, não! Olha lá! O quê? Tu consegue acelerar isso aí ainda? Olha, acelera, mas o cara... Olha o jeito que tá isso! Ah, tá novo! Tá zero! Tá zero! Aconteceu nada! Não aconteceu nada! Please, não para! Calma! Ah, achei que ia parar ali! Meu Deus! Peraí, que eu acho que... É só a chave, que eu vi que uma roda quebrou ali já! Cara, eu acho que já era, cara! Não, 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 não! Para, não! Não, não, não! Para, para, para! Ah, não! Eu... Enquanto você vai ficar tentando aí, eu vou embora, cara! Não dá não, cara! Falou! Deixa eu jogar meu carro assim! Aí, pronto! É isso, cara! É isso, cara! Obrigado!